Galerinha, mano, saiu a UbiBox Épica na Ilha de Arb. Pessoal, olha isso daqui. Mano, que absurdo. Que absurdo. Ela é realmente... Mano, ela é um aeroporto, mano. Que isso, velho? Olha que da hora, mano. Cara, fenomenal. Fenomenal. Bora colocar ela aqui na ilha. Deixa eu tirar esses zerdos daqui. Só pra eles não atrapalhar aqui na nossa visão dela. Eu sei que não dá pra ver muito bem ali a própria... Ela ali sem estar ativada, né? Mas a gente vai ativar ela aqui agora. Vamos vir aqui. Ficar nela. Mano, eu vou gastar meus diamantes mesmo. Melhor que gastar meus épicos, né? Obviamente. Bora vir aqui. 750 diamantes. Galerinha. Galerinha. Bora lá. Um. Dois. Três. E... Vai. É um mosquito. Que louco o som dela. Ela é uma águia? É um mosquito, isso? Cara. Ela tá parecendo um mosquito pra mim. Um mosquito, né? Tá igualzinho. Um mosquito, velho. Cara, eu vou alimentar ela enquanto ela não canta, mano. Olha que louca, velho. Cara, ela ficou muito top. Vamos colocar nível 20, obviamente. Mano, ela é dourada. Olha que louco. Que louco. Cara. Demais, velho. Olha isso. Mano, eu quero ouvir o som dela. Quero ouvir o som dela. Vamos lá, jogo. Será que ela canta no começo? Qual será a parte da música que ela canta, velho? Mano. Tá, não é no começo. Ela produz a mesma quantidade. 901 mil. Muito ouro. No nível máximo, é óbvio. Tá, não é no começo. Ok, meus cigmonsters. Mano, ela é incrível. Velho, não. Vamos ver aqui o som dela aqui. Porque a Ubikai Shahara meio que tampa o som dela. Então vamos ver se ela tá aqui, né, mano. Se ela não tiver bugada, vai tá aqui. Ubikai Shah é épica. Vamos ver a faixa dela. Ó, vamos escutar. Como é que é o som dela. Sem palavras, pessoal. Sem palavras. Mano, ela é uma águia de metal que tem um coração no peito. Eu achei incrível. Achei sensacional, pessoal. Mas esse nosso vídeo vai estar ficando por aqui. Vou editar aqui rapidão e postar pra vocês. Então já deixa o likezão aí. Gastei aqui 700 diamantes pra trazer o vídeo pra vocês. Então, é nóis. Tamo junto. Fui.